Olá, pessoal! Sou o Maximiliano Giacomo, mas podem me chamar de Max. Tenho mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação e segurança cibernética. Minha base de conhecimento vem do mestrado em educação com ênfase em tecnologia da informação e comunicação, especialização em gestão de segurança da informação e segurança cibernética e bacharelado em redes de computadores. Tive a oportunidade incrível de compartilhar minha expertise como professor em instituições renomadas como o IBMEC e o IGTI. E agora é com enorme prazer que coloco essa bagagem a serviço dos alunos aqui na XP Educação, onde atuo como coordenador de cursos. Sou apaixonado por ensinar e aprender. Acredito que a educação tem o poder de transformar futuros. Estou ansioso para ajudar você a desbravar esse universo da tecnologia e alcançar novos patamares na carreira. Vamos juntos nessa? XP Educação. Aprenda com quem faz.